Está começando o Jornal Internacional, onde as notícias são verdadeiras, mas, 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 as piadas, os comentários, ó, eu não tô nem aí, o meu compromisso é com a zoeira. Ai, 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 vamos começar. Como é que nós estamos hoje, hein? Estão bem? Vamos começar? Dólar dispara 21% na Argentina e Banco Central sobe o juro para 118%. O dólar aumentou mais de 20%, os títulos argentinos caíram mais de 10% e o Banco Central da Argentina elevou a taxa de juros básica em 21 pontos, para 118% ao ano. Se fodeu! Os principais ativos financeiros do país reagiram negativamente devido à perspectiva de um candidato com ideias econômicas radicais ganhando. levando os investidores a vender e os preços a cair. A moeda argentina sofreu uma forte desvalorização, o dólar blue paralelo também subiu cerca de 10% e a bolsa de Buenos Aires teve uma queda de mais de 3%. Os títulos da dívida argentina negociados em Nova York também caíram até 13%, refletindo as preocupações com a piora das condições do país. Em resposta à deterioração dos ativos, o Banco Central da Argentina aumentou a taxa de juros básicas da economia. Javier Milley, um economista ultradireitista, defende a extinção do Banco Central e a dolarização da economia argentina, além de reduzir a presença estatal e ampliar o setor privado. Fácil de resolver, vem comigo, vem nas minhas ideias, traz o Messi para jogar na Argentina. Ele melhorou a economia, ele salvou o bagulho lá do Inter Miami, mano, tá vendendo pra caramba. O time tava lascado, o time tá na final agora, o time tá vendendo camisa, tá esgotando o ingresso, subiu o valor do ingresso, traz o Messi. E ele não precisa nem ir pra um time argentino, é só levar o Inter Miami com ele, porque ele já ganha em dólar, aí ele leva o dólar pro país, aí leva os turistas, aí os gringos vão ficar malucos. Maluco, cara, eu sou muito inteligente. Oi, 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 oi. Caralho, borracha. Mas falando sério, 20% é muita coisa, e é por isso que eu invisto em dólar. Isso pode acontecer, pode chegar aqui. Eu tenho dólar guardado aqui. Se isso que aconteceu na Argentina acontecesse aqui no Brasil, eu estaria preparado. Com todos os meus investimentos que eu tenho em dólar hoje, se subisse 20%, no total, hoje, eu teria cerca de 74 reais. Este elemento, cara de pau, vagabundo. Que é muito dinheiro. Muito. É, tá bom. Políticas de empréstimos estudantis de Biden enfrentam desafios legais nos Estados Unidos. Desafios legais persistem para as políticas de empréstimos estudantis do presidente Joe Biden nos Estados Unidos da América. Além do programa de perdão de empréstimos bloqueado pela Suprema Corte em junho, o governo enfrenta ações judiciais sobre mudanças que buscavam facilitar o pagamento dos empréstimos. O quinto circuito do Tribunal de Apelações bloqueou temporariamente novas disposições que tornariam mais fácil para os mutuários cancelar dívidas em caso de fraude por parte das faculdades. O bloqueio afeta mudanças como o cancelamento automático da dívida após o fechamento da faculdade e a proibição de arbitragem obrigatória. A ação foi movida por um grupo de universidades com fins lucrativos no Texas. Enquanto a ordem estiver em vigor, o Departamento de Educação não processará pedidos sobre os novos regulamentos. Isso preocupa os defensores dos estudantes, alertando sobre riscos de fraude e apelando pela restauração das proteções. A decisão completa ocorrerá em 6 de novembro. Olha lá, estudante quer dívida perdoada. Meus queridos, quem perdoa é padre. Pelo menos aí, na Gringolândia, as pessoas começam a gastar din-din na faculdade. Aqui no Brasil, para ter uma educação de qualidade, a gente já gasta na pré-escola. E aqui, meus queridos, o estudante deve para o Magazine Luiza, deve para as Casas Bahia, deve para a Tim, deve para o Santander, para a Tia da Cantina, para o seu Zé do Boteco da Esquina, deve para o primo, deve para o tio, deve para o vizinho, deve para o irmão mais novo, para o dono da biqueira, deve para a moça dos salgados e deve para a faculdade. Então, não sei nem se vocês estão ouvindo, a polícia, por quê? Porque eu estou devendo. Não sei se vocês ouviram isso. Passou a polícia aqui perto do estúdio. Por quê? Porque alguém está devendo. Se não sou eu, alguém. Porque a gente deve. O Brasil deve. Ah, estudante americano, quero ver pagar. Vim aqui no Brasil pegar o busão cedo, já devendo o bilhete único, para fazer faculdade e trabalhar depois, devendo. Ah, pelo amor de Deus. Mas também não precisa ser muito caro. Deixa o estudante também estudar sem o preço do rim. Mas também dá para facilitar essa juventude também. Estudante dos Estados Unidos, vai estudar na Argentina. Lá o dólar subiu 20%. Lá você é rico, lá você não deve. Migrantes enviados ao hotel flutuante no Reino Unido são retirados após bactéria achada em água. Menos de uma semana depois de enviar migrantes a um hotel flutuante no sul do país, o Reino Unido teve que desvaziar a embarcação nesta sexta-feira, dia 11, por conta de uma bactéria encontrada na água. A barca, um prédio flutuante de 3 andares e 200 apartamentos, foi uma solução polêmica encontrada pelo governo do Reino Unido para abrigar temporariamente cerca de 500 migrantes que pedem asilo no país e cortar gastos. O projeto começou a funcionar na semana passada, mas análises da água fornecida à embarcação encontraram Legionella, uma bactéria transmitida normalmente pelo abastecimento de água e que causa febre e sintomas respiratórios. Pronto, agora o povo vai sair de lá e começa uma nova pandemia. Parabéns, Reino Unido! A gente mal saiu do Covid e vocês me veem com essa. Pelo menos essa vez é uma bactéria transmitida pela água e como eu tomo mais cerveja que água, eu acho que eu estou de boa. Mas eu vou falar um bagulho para vocês. Você quer ver o pessoal parar de reclamar desses barcos aí? Põe o Neymar lá. Resolvido. Porque no final do ano vai ter o cruzeiro, o barco do Neymar e o povo está pagando uma grana. Vai ter muito mais de 500 pessoas no barco do Neymar. O povo vai estar mais amontoado lá no barco do Neymar e do jeito que aquele povo vai fazer festa, vai suar, vai dançar, vai encher a cara de cachaça, vai passar mal nos banheiros, Eu tenho certeza que a qualidade da água do barco do Neymar não vai ser melhor que a qualidade desse barco aí não. Aqui tem coragem. Estou aí firme. Essa decisão é polêmica da Inglaterra de botar a galera no barco, mas vai dar menos problema que o barco do Neymar. Escreve o que eu estou te falando. Vai dar ruim esse cruzeiro do Neymar. Vai dar ruim. Vai ter notícia e sai de fofoca por uns 5 anos. Juiz nega pedido para bloquear lei da Flórida que torna crime conduzir pessoas nos Estados Unidos ilegalmente. Pessoas que estão ilegais nos Estados Unidos. Grupo de Direito Civil solicitaram a um juiz federal na Flórida que impeça a implementação de uma cessão de uma nova lei estadual de imigração que criminaliza o transporte de pessoas que entraram ilegalmente nos Estados Unidos. No entanto, o juiz rejeitou imediatamente o pedido com base em um tecnicismo, alegando que os réus não foram devidamente notificados sobre a moção. A cessão em questão, chamada de Sessão 10, prejudica atividades diárias, como consultas médicas e encontros familiares, segundo os grupos. A lei também reforça o programa de realocação de imigrantes, limita serviços sociais para imigrantes em status legal permanente, amplia os requisitos do Iverify para empresas e exige perguntas sobre cidadania em formulários hospitalares. A lei é contestada no Tribunal Federal de Miami com base na inconstitucionalidade, violação do devido processo e redação vaga. O governador Ron DeSantis, que enviou a Guarda Nacional da Flórida para a fronteira e apoiou a lei, está concorrendo à indicação presidencial do Partido Republicano em 2024. Mas aí a vida do imigrante está muito difícil. Imagina se o cara está indo regularizar e não pode ir porque ninguém pode transportar ele. E aí? O cara entra no buzão e o motor está errado? E aí? E se o cara invade a sua casa, hein? Imigrante invade a sua casa. Você pega ele e transporta para fora da sua casa. Você é o errado? Essa lei está meio estranha, hã? Hã? Essa lei está meio estranha. Próximo passo, sabe qual vai ser? O Ron DeSantis vai colocar os imigrantes no barco, igual a Inglaterra, e vai dar ruim. Ah, agora eu entendi. Eu estou falando sério. Os caras, o Trump quis fazer murinho. Muro é coisa do passado, agora é barco. Aí é um barco na Inglaterra, vai ter um barco em Miami, que é um pouco um barco na Califórnia. Aí é um barco no Brasil, vai ter um monte de barco, o barco do Neymar. Aí vai ter um monte de barco, vai virar uma comunidade no barco, vai virar um país de barco, vai virar tipo Waterworld, o segredo das águas. Vai ter guerra na água, você vai no Pacífico, velho. Vai ter barco, vai ter pirata. E nunca mais vai chegar suas compras da Shopee. Acabou, porque o barco vai ser interceptado e nunca mais. E eu estou esperando dois carregadores e um cabo. Que? Não acredito. Flórida tem três dos dez destinos mais populares deste verão nos Estados Unidos, diz pesquisa. O verão está chegando ao fim e a Flórida encerra a estação com três destinos no ranking dos mais populares dos Estados Unidos. Com base nas buscas por estadias entre 1º de janeiro e 20 de julho, o site de aluguel de casas de veraneio Home2Go identificou os destinos de viagem mais procurados no país. Segundo a pesquisa, Jacksonville Beach, na Flórida, liderou a lista dos destinos mais populares deste verão. A demanda de buscas pelo local aumentou em 136,73% em relação a 2022. Jacksonville Beach oferece vastas intenções de praias, campo de golfe, um famoso pier de pesca e diversas atividades aquáticas. Segundo o site Visit Florida, também é uma atração popular entre os surfistas. A cidade também faz divisa com um grupo de comunidades que inclui Mayport, Atlantic Beach, Neptune Beach e Ponte Vedra Beach. Em segundo lugar está Myrtle Beach, informou o site. A cidade teve um aumento de 130,07% na demanda de buscas em relação ao ano passado. Localizado ao longo de 60 milhas do Grand Strand da costa atlântica, Myrtle Beach é um dos principais centros turísticos do estado e recebe em média 19 milhões de visitantes por ano, de acordo com o Visit Myrtle Beach. A famosa cidade litorânea oferece aos visitantes quase 60 milhas de praia, além de dois parques estaduais com trias para caminhada e ciclismo. Turistas encontram também uma rica vida cultural ao longo do icônico calçadão à beira-mar, de acordo com o U.S. News & World Report. O terceiro lugar também fica com a Flórida, que é Miramar Beach. E em quarto lugar, de novo, a Flórida com Seaside. Mas eu vou falar um bagulho pra vocês. Tá fácil. Flórida ganhar, hã? Destino bom, assim, ah, Estados Unidos, destino, Flórida. Quero ver o Diadema ganhar. Cadê o Diadema? Você é mais procurado pra Sulera. Cadê a Praia Grande? Hã? Ah, mas temos 60 milhas de praias, temos um pier de pesca. Cadê? Vai fazer, vai fazer a reportagem da Praia Grande. Nossa, temos coisas boiando do seu lado enquanto você nada. Não, não tem. Não tem. Cadê? 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 Cadê falando? Você, olha, é super atlético, que você tem que deixar suas coisas lá e dar um mergulho e voltar correndo antes que alguém pegue. Cadê esse negócio aí? Cadê as coisas do Brasil? Porque aí é fácil ganhar primeiro mundo, o pessoal não faz essas coisas. Mas tudo isso aí que tá falando, pierva pesca, eu não pesco. 60 milhas de praia, eu não ando 60 milhas. Ah, é surfa, eu não surfo. Eu troco tudo isso aí, ó, por um quiosque brasileiro. Sabe por quê? Porque lá nessas praias não vai ter porçãozinha de peixe, frita na hora. Não vai ter o tiozinho do sorvete gritando, vendendo coco, milho. Milho. Milho na manteiguinha, milho. Espetinho de camarão frito, empanadinho na areia que cai no chão, queijinho coalho com orégano e sujeira. Não tem. Caipirinha de 51, batida com vodka na garrafa de plástico, não vai ter. Isso pra mim é praia, entendeu? Isso é praia, isso é praia. Toma uma, come o milho, vai mijar no oceano. Isso é praia. Não dá pra bater uma bola com os caras. Não dá. No final da tarde, o pessoal vai embora, bateu uma bola. Sabe o Messi? O Messi tá lá no Inter Miami. Aí o Messi vai vir na praia pra jogar com a gente? Não vai. Se o Messi for jogar com a gente, aí vira um bom destino. Imagina você tá na praia, viu? O Messi joga a bolinha. Hein? Tá lá, cola o Messi. Fala, quero jogar, tô de proece, irmão. O Messi fala, tô de proece, irmão. É tipo, o Messi pode jogar a bolinha. Joga o Messi, pô. Aí o que os caras falam? Pô, olha os caras jogando. Aí a gente vai deitar, né, mano? Porque é brasileiro jogando com o Messi, mano. O Brasil e o Argentina jogando com os gringos, a gente ia deitar, velho. Os gringos ia ficar puto. Aí ia fazer o quê? Ia botar a gente no barco lá. Falar, vocês estão expulsos de botar a gente no barco. E aí a gente ia ficar no barco. Tudo agora vai ser no barco. Escreve o que eu tô falando pra vocês. Deu ruim, põe no barco. Eu vou fazer isso com as crianças em casa. Já foi a época de trancar no quarto. Vai pro seu quarto. Acabou. Eu vou comprar uma boia. Vou botar a boia no box. Lá, vai pra boia. Pro condomínio tem piscina. Vou botar uma boia. Vai pro barquinho. Essa é a nova moda. Super Nani, aprenda com os doidos lá do Reino Unido. Quer punir os outros? Põe no barco. E eu vou pra Argentina, que eu tenho dólar pra gastar. Vamos lá. Vamos lá.